Batoré dos Teclatos, direto de Tarso Fragoso Maranhão No meu sertão, tô vivindo em paz Já tô de boa na tranquilidade No meu sertão, tô vivindo em paz Cidade grande, a correria No dia a dia me deixa agoniado A violência por todos os lados Me deixa maluco e desesperado A violência por todos os lados Me deixa maluco e desesperado Eu já voltei pro meu sertão Cidade grande, não quero mais Já tô de boa na tranquilidade No meu sertão, tudo é diferente A alegria estampa o rosto de sua gente A natureza com seu clima quente O verde das mata e seus rios correntes Eu já voltei pro meu sertão Cidade grande, não quero mais Já tô de boa na tranquilidade No meu sertão, tô vivindo em paz Já tô de boa na tranquilidade No meu sertão, tô vivindo em paz A passarada sempre é sinfonia Com a terapia pro nosso viver Não tem estresse, não tem estresse A vida quer muito calma Não sai o mar do meu sertão É aqui que eu quero viver Não tem estresse, a vida que é muito calma O salmão é do meu sertão, é aqui que eu quero viver Eu já voltei pro meu sertão Cidade grande não quero mais Já tô de boa na tranquilidade do meu sertão Tô vivendo em paz Já tô de boa na tranquilidade do meu sertão Tô vivendo em paz Cidade grande a coeriria No dia a dia me deixa agoniado A violência por todos lados Me deixa maluco e desesperado A violência por todos lados Me deixa maluco e desesperado No meu sertão tudo é diferente A alegria escampa o rosto de sua gente A natureza com seu clima quente O verde das mata e seus rios correntes A natureza com seu clima quente O verde das mata e seus rios correntes A passarada se presinconia Com a terapia pro nosso viver Não tem estresse, a vida que é muito calma Não salmão é do meu sertão, é aqui que eu quero viver Não tem estresse, a vida que é muito calma Não salmão é do meu sertão, é aqui que eu quero viver Baturé dos Teclados Direto de Tarso Fragoso, Maranhão Onde tem tarde no peão eu tô lá Eu tô lá Tá citado no sertão ou em qualquer lugar Escrita junto no peão eu tô lá Onde tem tarde no peão eu tô lá Eu tô lá Tá citado no sertão ou em qualquer lugar Escrita junto no peão eu tô lá Não compro a monta-boi, nem camo de gelo Pra cair no chão não é minha profissão Eu sou pra cair na barra, pegar mulher bonita Sou um cowboy sem esboa na arena da paixão Tomar muita cerveja, risco e com Red Bull Se o dinheiro fica pouco, todo mundo brinca com limão Só que se tá mulherado e hoje tem mandando som Tô arrepiando, tô mandando as revolções E o povo todo aplaudindo, boca bota bem no chão E o tempo todo gritando Segura peão Onde tem tarde no peão eu tô lá Eu tô lá Tá citado no sertão ou em qualquer lugar Escrita junto no peão eu tô lá Onde tem tarde no peão eu tô lá Eu tô lá Tá citado no sertão ou em qualquer lugar Escrita junto no peão eu tô lá Não compro a monta-boi, nem camo de gelo Não vou pra cair no chão não é minha profissão Eu sou pra cair na barra, pegar mulher bonita Sou um cowboy sem esboa na arena da paixão Toma muita cerveja, uísque com Red Bull, sem dinheiro Fica pouco, todo mundo brinca com limão Todos tão mulherado e hoje tem mandando som Tô arrepiando, tô mandando as revolções E o povo todo aplaudindo, boca bota bem no chão E o tempo todo gritando E o povo todo aplaudindo, boca bota bem no chão E o tempo todo gritando Segura peão Baturetos Teclatos Direto de Tarso Fragoso Maranhão Mulher malvada não faz assim Não sei por que judeia tanto de mim Só porque sabe que te amo demais Machuca o meu coração e me passa pra trás Só porque sabe que te amo demais Machuca o meu coração e me passa pra trás Com outro homem faz questão de passar Na minha frente só pra me ver chorar E sai sorrindo, olhando pra trás E por pura maldade ainda vejo outro rapaz E sai sorrindo, olhando pra trás E por pura maldade ainda vejo outro rapaz Só peço a Deus pra me ajudar A te esquecer e não sofrer tanto assim E que um dia eu encontre alguém Que me ame também E tome conta de mim E que um dia eu encontre alguém Que me ame também E tome conta de mim Quando encontrar e você vai ver Que nunca mais eu vou sofrer por amor Quando me vê todo sorridente É porque tô contente O novo amor chegou Quando me vê todo sorridente É porque tô contente O novo amor chegou Mulher malvada não faz assim Não sei por que judeia tanto de mim Só porque sabe que te amo demais Machuca o meu coração E me passa pra trás Só porque sabe que te amo demais Machuca o meu coração E me passa pra trás Com outro homem faz questão de passar Na minha frente Na minha frente só pra me ver chorar E sai sorrindo olhando pra trás E por pura maldade ainda vejo outro rapaz E sai sorrindo olhando pra trás E por pura maldade ainda vejo outro rapaz Só peço a Deus pra me ajudar A te esquecer e não sofrer tanto assim E que um dia eu encontro alguém Que me ame também E tome conta de mim E que um dia eu encontre alguém Que me ame também E tome conta de mim Quando encontrar aí você vai ver Que nunca mais eu vou sofrer por amor Quando me vê todo sorridente É porque tô contente O novo amor chegou Quando me vê todo sorridente É porque tô contente Um novo amor chegou Baturé dos teclados Direto de Tarso Fragoso, Maranhão Forró do meu dia Do meu dia Do meu dia Do meu dia Chaque fim de semana Galera toda agita Toma logo uma birida Pra poder se animar Um saponeiro afinado Puxa o bolo Toma um gola e dá um grito Hoje é no meu dia, vai no forró do meu dia Do meu dia, do meu dia, meu dia, meu dia, meu dia, meu dia É no forró do meu dia, do meu dia, do meu dia, meu dia, meu dia Depois da meia noite já foi lá de Bagdá, machararam sem vergonha, sem mais mina pra dançar E a mulher com seu doce de nuiva, a mão dá um grito Só se for no meu dia, é no forró do meu dia, do meu dia, do meu dia, meu dia, meu dia É no forró do meu dia, do meu dia, do meu dia, meu dia, meu dia É no porra do meu dia Joga o fim de semana, a galera toda agita Toma logo uma birida pra poder se animar O seu pandeiro afinado, puja o pólo e toma um gola e dá um grito Hoje é no meu dia, vai no porra do meu dia 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 Eu não porra do meu dia Depois da minha noite já pula de Bagdá Machararam se vergonha, chamam as mina pra dançar E a mulherada com o seu doce de genuíva, manda um grito Só se for no meu dia É no porra do meu dia Do meu dia Um meu dia Um meu dia Baturetos Teclatos, direto de Tarso Fragoso Maranhão Foi na balada que eu a vi E ei A primeira vez Ela tava tão linda Dançando gostoso Mexendo pro lado Mexendo pro outro Descendo e subindo Mãozinha na cabeça O que que é isso, manhinha? Ai que coisa gostosa Mas que delícia Uma coisa de louco Me deixou passando mal Que só faqueirando E ela me olhou dentro Tomei coragem Que saberam Seu nome Ela me disse É Malu Eu tô querendo tu Eu tô querendo tu Eu tô querendo tu E eu falei Malu Também tô querendo tu Eu tô querendo tu Eu tô querendo tu Ela disse É Malu Eu tô querendo tu Eu tô querendo tu Eu tô querendo tu E eu falei Malu Também tô querendo tu Eu tô querendo tu Eu tô querendo tu Foi na balada que eu a vi, viei, a primeira vez Ela tava tão linda, dançando gostoso Mexendo de um lado, mexendo com o outro Descendo, subindo, mãozinha na cabeça Que que é isso, maninha? Ai, que coisa gostosa, mas que delícia Uma coisa de louco me deixou passando mal E só praqueirando, e ela me olhando Então tomei coragem que saber do seu nome Ela me disse, é malu, eu tô querendo tu Eu tô querendo tu, eu tô querendo tu E eu falei, malu, também tô querendo tu Eu tô querendo tu, eu tô querendo tu Ela disse, é malu, eu tô querendo tu Eu tô querendo tu, eu tô querendo tu E eu falei, malu, também tô querendo tu Eu tô querendo tu, eu tô querendo tu Baturé dos Teclados Direto de Tarso Pregoso, Maranhão Chegou o fim de semana e eu já tô preparado Pra ir dançar forró, aqui no salão do lado Tem cachaça, tem mulher e eu já fui convidado Nem foi mãe espalhou, que forrou será retado Dizem que o safoneiro é o melhor por esse lado Toca sorte, toca baião, toca pó ou arrochado Por isso que eu vou dançar a noite inteira Ralando coxa com coxa, mijador com mijador Eu vou, eu vou ralar coxa com coxa, mijador com mijador Por isso que eu vou dançar a noite inteira Ralando coxa com coxa, mijador com mijador Eu vou, eu vou ralar coxa com coxa, mijador com mijador Chegou o fim de semana e eu já tô preparado Pra ir dançar forró aqui no salão do lado Tem cachaça e tem mulher e eu já tô convidado Meu plano espalhou que forrou será retado Sem que o tocador é melhor por esse lado Toca shot, toca baião, toca porra, rochado Por isso que eu vou dançar a noite inteira Ralando coxa com coxa, mijador, com mijador Eu vou, eu vou ralar coxa com coxa, mijador, com mijador Por isso que eu vou dançar a noite inteira Ralando coxa com coxa, mijador, com mijador Eu vou, eu vou ralar coxa com coxa, mijador, com mijador Por isso que eu vou dançar a noite inteira Ralando coxa com coxa, mijador, com mijador Eu vou, eu vou, falar com saco, coxo e beijador, com beijador Baturé dos Teclatos, direto de Tarso Fragoso, Maranhão Convidei um grande amigo meu, pra ir no forró comigo, antes estivesse no sol Convidei um grande amigo meu, pra ir no forró comigo, antes estivesse no sol Chegando lá, fiquei muito envergonhado, eu que sou considerado uma rodada de forró Apresentei uma novinha meu amigo, ele não perdeu tempo, chamou logo pra dançar Apresentei uma novinha meu amigo, ele não perdeu tempo, chamou logo pra dançar Mas olha só, vejo o que aconteceu, algo que eu não esperava com esse grande amigo meu O povo parou pra ver e foi aquela confusão, ninguém sabia se ele dançava ou só pulava no chão O povo parou pra ver e foi aquela confusão, ninguém sabia se ele dançava ou só pulava no chão Alguém gritou, tira esse doido aqui, antes que ele machuque alguém, tá forrosendo ruim Alguém gritou, tira esse doido aqui, antes que ele machuque alguém, tá forrosendo ruim Eita porroseiro ruim Eu convidei um grande amigo meu Pra ir no forró comigo antes que estivesse no sol Chegando lá fiquei muito envergonhado Eu que sou considerado na rodada de forró Apresentei uma novinha meu amigo Ele não perdeu tempo, chamou logo pra dançar Apresentei uma novinha meu amigo Ele não perdeu tempo, chamou logo pra dançar Mas olha só, veja o que aconteceu Algo que eu não esperava desse grande amigo meu O povo parou pra ver e foi daquela confusão Ninguém sabia se ele dançava ou só pulava no chão O povo parou pra ver e foi daquela confusão Ninguém sabia se ele dançava ou só pulava no chão Alguém gritou, tira esse doido aqui Antes que ele machuque alguém é tão porroseiro ruim Alguém gritou, tira esse doido aqui Antes que ele machuque alguém é tão porroseiro ruim Durim, 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 durim Ele não sabe dançar e fica soltando polim Durim, 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 durim Você jamais vai me esquecer Porque você sempre é seu grande amor Mas até outros amores conhecer Mas mesmo assim não vai me esquecer Eu te dei tudo o que você quis Sempre quis fazer feliz Porque você se iludiu no falso amor Quem me deixou sozinho me abandonou Sofri, sofri, chorei Você jamais vai me esquecer Porque você jamais vai me esquecer Porque sempre você, seu grande amor Pode até outros amores conhecer Mas mesmo assim não vai me esquecer Eu te dei tudo o que você quis Eu te dei tudo o que você quis Sempre quis fazer você feliz Você se iludiu no falso amor Você se iludiu no falso amor E me deixou sozinho me abandonou Sofri, chorei Agora tô de boa, passou Agora quem rodou foi você Aquele falso amor te deixou Agora tá sofrendo o que eu sofri Jurando amor eterno quer voltar pra mim Sai pra lá, não quero mais Você não vai me esquecer Mas eu te esqueci Você jamais vai me esquecer Porque sempre você, seu grande amor Pode até outros amores conhecer Mas mesmo assim não vai me esquecer Você jamais vai me esquecer Porque sempre você, seu grande amor Pode até outros amores conhecer Mas mesmo assim não vai me esquecer Anturetos Teclados Direto de Tarso Fragoso, Maranhão Por causa dessa mulher Eu não tô ligando pra mais negócio E não vou mais em casa Já não sei o que fazer Eu passo o dia todo Só pensando nela A noite vou no boteco Toma uma pra esquecer Ela não sabe quando eu gosto dela Se soubesse me correndo Desfrutar do meu amor Eu já falei Mas ela não acredita E estou buscando na bebida Aliviar a minha dor Ela não sabe quando eu gosto dela Se soubesse me correndo Desfrutar do meu amor Eu já falei Mas ela não acredita Então busco na bebida Aliviar a minha dor Por causa dessa mulher Não tô ligando pra nada Quase não vou mais em casa Já não sei o que fazer Eu passo o dia todo Só pensando nela A noite vou no boteco Toma uma pra esquecer Ela não sabe quando eu gosto dela Se soubesse me correndo Desfrutar do meu amor Eu já falei Mas ela não acredita Então busco na bebida Então busco na bebida Aliviar a minha dor Ela não sabe quando eu gosto dela Se soubesse me correndo Desfrutar do meu amor Eu já falei Mas ela não acredita Então busco na bebida Aliviar a minha dor Baturé dos teclados Direto de Taço Fragoso O Maranhão Saudade dói demais Quando a vontade distante Dá vontade de ir atrás Saudade dói demais Quanto mais o tempo passa Da nada aumenta mais Saudade dói demais Quando a vontade distante Dá vontade de ir atrás Saudade dói demais Quanto mais o tempo passa Da nada aumenta mais O meu amor foi embora e me deixou Agora o que ficou Foi uma grande solidão Eu não aguento esse tal de sentimento Que machuca e só maltrata O meu pobre coração Saudade dói demais Quando a vontade distante Dá vontade de ir atrás Saudade dói demais Quanto mais o tempo passa Da nada aumenta mais Saudade dói demais Quando a vontade distante Dá vontade de ir atrás Saudade dói demais Quanto mais o tempo passa Da nada aumenta mais Saudade dói demais Quando a vontade distante O amor está distante Dá vontade de ir atrás Saudade dói demais Quanto mais o tempo passa Da nada aumenta mais Saudade dói demais Quando a vontade distante Dá vontade de ir atrás Saudade dói demais Quanto mais o tempo passa Da nada aumenta mais Vou procurar Seja onde foi, eu vou te seguir pra todo amor, o outro amor é solução Quando encontrar vou alegrar meu coração, e não quero nem saber, manda essa tal de solidão Vou procurar, seja onde foi, eu vou te seguir pra todo amor, o outro amor é solução Quando encontrar vou alegrar meu coração, e não quero nem saber, manda essa tal de solidão Saudade dói demais, quando a vontade está distante da vontade te atrai Saudade dói demais, quanto mais do tempo passada, nada aumenta mais Saudade dói demais, quanto amor tá distante da vontade de atrair Saudade dói demais, quanto mais o tempo passada nada aumenta mais A galera tá chegando, já vai começar o piseiro Uma charada abonada, hoje vai rolar dinheiro Tem cachaça, tem mulher, o que a rapaziada quer E eu tô animado, dou um alô pro botequeiro Pode descer cerveja, que hoje vai rolar dinheiro E a mulherada, tudo cheirosa arrumada Doida pra dançar porró, já tô ficando acenada Depois de tomar um copo, não se importa mais com nada Aí o gol, o gol me vai até de moducada E eu pegando firme, tá aqui nessa pisada Eu bato no Instagram e hoje vou animar a barra A galera tá chegando, já vai começar o piseiro Uma charada abonada, hoje vai rolar dinheiro Tem cachaça, tem mulher, o que a rapaziada quer E eu tô animado, dou um alô pro botequeiro Pode descer cerveja, que hoje vai rolar dinheiro E a mulherada, tudo cheirosa arrumada Doida pra dançar porró, já tô ficando acenada Depois de tomar um copo, não se importa mais com nada Aí o gol, o gol me vai até de madrugada E eu pegando firme, tá aqui nessa pisada Eu bato no Instagram e hoje vou animar a barra Eita porra, senhora Baturinha dos teclados, direto de Taço Pregoso, Maranhão Olho pro céu e vejo o brilho Teus olhos nas estrelas Olho pro céu e vejo seu rosto A imensidão das águas Tudo que vejo reflete seu corpo Só vejo você Um amor assim é difícil encontrar Que bom que encontrei você Minha metade ia me completar Minha alma gêmea e só sei te querer Sem você o sol não pode brilhar Tudo só faz sentido se você ficar Sem você o sol não pode brilhar Tudo só faz sentido se você ficar Olho pro céu e vejo o brilho Teus olhos nas estrelas Olho pro céu e vejo seu rosto Na imensidão das águas Tudo que vejo reflete seu corpo Só vejo você Um amor assim é difícil encontrar Que bom que encontrei você Minha metade ia me completar Minha alma gêmea e só sei te querer Sem você o sol não pode brilhar Tudo só faz sentido se você ficar Sem você o sol não pode brilhar Tudo só faz sentido se você ficar Música Música Durante muito tempo eu esperei Você chegar Aventuras e paixões eu vivi Não vou negar Mas amor de verdade eu conheci Só com você É diferente, é tão gostoso de sentir Quero viver Agora que você chegou não quero mais Ficar saindo por aí me aventurar É com você que quero estar Viver intensamente esse amor Que a vida me presenteou É só você que quero amar É só você que quero amar Durante muito tempo eu esperei Você chegar Você chegar Aventuras e paixões eu vivi Não vou negar Mas amor de verdade eu conheci Só com você É diferente, é tão gostoso de sentir Quero viver Agora que você chegou não quero mais Ficar saindo por aí me aventurar É com você que quero estar Viver intensamente esse amor Viver intensamente esse amor Que quero mais Que quero amar Eu te amo demais Te quero demais Te quero demais Sempre vou falar Eu te amo demais Te quero demais Como é bom te amar Eu te amo demais 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 Te quero demais Como é bom te amar Nosso amor é bom te amar Nosso amor é tão lindo Que nem o infinito Pode acabar Vivo paraíso Ter você comigo Tanto bem me faz Quando eu fico sozinho Eu me beijo Tão caliente E tomado de desejo Impaciente Esperando você voltar Quando chega A alegria me invade Coração bate Mas pode me acertar Fico doido Fico doido De vontade De falar Te amo demais Te quero demais Sempre vou falar Que eu te amo demais Te quero demais Como é bom te amar Eu te amo demais Te quero demais Sempre vou falar Que eu te amo demais Te quero demais Te quero demais Como é bom te amar Eu te amo demais Te quero demais Sempre vou falar Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Te quero demais Como é bom te amar Nosso amor é tão lindo Que nem o infinito Pode acabar Vivo paraíso Vivo paraíso Vivo paraíso Ter você comigo Tanto bem Me faz Quando eu fico sozinho Eu me beijo Tão caliente E tomado de desejo Impaciente Esperando você voltar Quando chega A alegria Me invade Coração bate Mas pode me acertar Fico doido De vontade De falar Te amo demais Te amo demais Te quero demais Sempre vou falar Que eu te amo demais Te quero demais Como é bom te amar Eu te amo demais Eu te amo demais Te quero demais Sempre vou falar Eu te amo demais Te quero demais Como é bom te amar Eu te amo demais O amor Só o amor Vai mudar o mundo O amor Só o amor Só o amor Vai mudar o mundo Quando as pessoas se olharem Sem ódio no coração Verdadeiramente ficará mais fácil Viver todos os problemas Poderemos vencer Todo mar que atinge a humanidade É porque falta amor em nossos corações E os homens E os homens que provocam Tanta atrocidade Sem saber que o amor É a solução O amor É a solução É a solução O amor Vai mudar o mundo Só o amor vai mudar o mundo O amor O amor Só o amor O amor Vai mudar o amor É a solução O amor O amor O amor Só o amor Vai mudar o amor Vai mudar o amor É a solução É a solução É a solução É a solução Chega Chega de tanta violência Chega de tanta violência A gente não aguenta mais Precisamos sair dessa decadência O mundo precisa de paz As vezes me pergunto sem ter respostas Qual o valor que uma vida tem Nessa situação descontrolada Onde ninguém conhece ninguém Talvez um rio ou um pedaço de terra Ou se um povo é de outra religião Morrem milhares no oriente Isso acontece naquela região No ocidente não é diferente A violência tá em todo lugar As drogas e a corrupção Com certeza são os grandes vilões E no Brasil, infelizmente Pessoas são mortas sem motivo algum Um tênis ou um celular Ou até mesmo uma carteira vazia É o valor que uma vida tem Chega de tanta violência A gente não aguenta mais Precisamos sair dessa decadência O mundo precisa de paz Às vezes me pergunto sem ter respostas Qual o valor que uma vida tem Nessa situação descontrolada Onde ninguém conhece ninguém Talvez um rio ou um pedaço de terra Ou se um povo é de outra religião Morrem milhares no oriente Isso acontece naquela região E no ocidente não é diferente A violência tá em todo lugar As drogas e a corrupção Com certeza são os grandes vilões E no Brasil, infelizmente Pessoas são mortas sem motivo algum Um tênis ou um celular Ou até mesmo uma carteira vazia É o valor que uma vida tem E no Brasil, infelizmente